Bem-vindos aí, França Marrom! Meu nome é Krishna Marrom e hoje estou com... Júlio. Júlio Santi, que é... Júlio de Santi. Júlio de Santi. É. Sou produtor, roteirista, já dirigi, dirijo, um pouco de tudo. Eu acho que você tem dicas para quem quer ser você amanhã, né? Então, para ser bem sucinto, eu preparei dicas em três níveis. Como? Individual, social e espiritual. Ó. Já que a gente... Legal. Em três camadas, né? Primeira coisa, estude muito. Não só roteiro, mas estude o que você gosta. O que te interessa. O que te interessa. É. Porque você não vai ser um roteirista, diretor interessante se você não for uma pessoa com bagagem, conteúdo interessante. Sim, com repertório, né? Repertório, tudo isso. E pratique muito. Técnica faz muita falta. Você vê, assim, aí no mercado, executivos, produtores, diretores que não sabem nomenclaturas técnicas de roteiro e roteiristas também. É um diagnóstico da coisa, assim, né? Não existe um vocabulário próprio. Então, você lê livros de roteiro... Tem pessoas que não sabem o que são atos, que não são beats, que não são... Falam tudo que é cena. Então, assim, tem executivos que falam, não, veja bem, e confundem tema com temática. Então, assim, o mercado como um todo precisa saber melhor o que é um roteiro, como funciona o roteiro, porque um roteiro funciona, outro não funciona. E aí, como roteirista, principalmente. Tá. Uma dica extra muito interessante. Tem muito workshop também. Tá. Então, funciona demais. Legal. Muda vidas. Resolve conflitos que você parece que são... que pareciam... Insolúveis. Insolúveis. Então, isso é muito legal. Ótimo. Acho que de indivíduo... É isso. É um bom começo. Aham. Aí, pro nível social, é muito importante. É. Porque a gente tá num coletivo, né? A gente tá num coletivo. O audiovisual é uma coisa em conjunto. Não dá pra fazer sozinha, não. É. E aí, a primeira coisa que eu te falo, é... Já vivi isso, tá? A coisa mais importante num projeto audiovisual é a propriedade intelectual. Que é por isso que os produtores querem ser donos das propriedades intelectuais. Os produtores e os canais brigam por isso. Canais, exato. Exato. E, normalmente, quem é produtor, isso tá mudando. Mas, normalmente, quem é produtor não é criador. É. Não é. Então, é muito natural o produtor querer o quê? Querer aquilo que é o mais importante, que ele não tem. Claro. Né? Pra ter todos os direitos, pra poder explorar a obra 100%, pra ficar com a cauda longa toda pra ele. E aí, tem produtor que acha que explorar a obra é explorar o criador. Então, eles não pensam em parceria. Entendeu? Muitos. Boa dica. Amei. Aí, é como se... O grande, coisa mais importante, é o papaléguas. Papaléguas é o artista. Tá. E o coiote que tá tentando... Ferrar. Ferrar. É o produtor. É, isso é uma relação que é muito básica. Cara, você sente isso? Sinto. Senti bastante em muitos produtores, né? Que merda! É. Então, existem produtores criativos e existem produtores coiotes. Segundo ponto. Tem aquilo que você quer fazer e tem aquilo que, às vezes, tá muito botolado no que você quer fazer e você perde oportunidades ao seu redor. Nossa! Demais! Às vezes, uma porta abre pra você e você tem um monte de questões... Você tá olhando praquela janela, né? Exatamente. Então... E a porta tá escancada. Nossa! Já vi isso tanto, com tantas pessoas. É. E não só roteiristas. Sim. Então, assim, vá pra ação. Sim. E a ação, de uma certa maneira, é relação. Uhum. Então, você tem que escutar, tá muito atento ao presente. E aí, a gente vai pro terceiro nível, que vai ajudar os outros dois níveis. Tá. Tenho mais conselhos, mas o primeiro é faça terapia. Por quê? Porque você precisa se conhecer. Estude psicologia, faça terapia, conheça seu propósito, conheça suas necessidades. Então, assim, existem ferramentas, existem profissionais, existem clínicas sociais. É crucial. Tem um roteiro, ainda, que psicologia é importante. Raio-x, personagem, defeito, cachete, etc. Você tá ajudando muito pra entender e criar o personagem mais forte, né? Sim. Eu levo isso... Por que eu levo isso pro nível espiritual e não pro individual? Porque a espiritualidade, ela tá no dia-a-dia. Tá na escuta, tá em ouvir oportunidades, tá em se relacionar com o mundo de uma maneira... De uma maneira digna, de uma maneira próxima e de uma maneira empática, né? Tem a ver com tudo que você falou desde o começo também, né? Isso. Então, a terapia é o primeiro ponto, porque a gente tem que se trabalhar. Tá. Pra poder se trabalhar no mundo, né? Principalmente numa área de comunicação, então a gente tem que tomar cuidado pra não fazer discurso violento, pra não julgar as pessoas, pra não julgar os outros, pra se conectar de verdade com os outros, né? Então, conexão e empatia. Amei! Amei as dicas todas! Obrigada, querida! De nada! Você foi demais! . . . . . . . O que é isso?